Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carlos Augusto Correia. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui para vocês sobre como compor música, aprender a programar, fazer jogos de computadores. Vou falar também de outros projetos que eu estou atuando e vou também falar sobre modalidade de gestão de pessoas, como o teletrabalho. Hoje eu tenho dois sites que vocês já podem acessar, que são www.tecnicasdecomposição.com.br onde eu ensino você a fazer músicas de alta qualidade. Tem o blog.apfjogos.com.br APF Jogos é a abreviação de Aprenda a Programar Fazendo Jogos onde eu vou ensinar a você, se você não sabe nada de programação, sabe muito pouco, mas não sabe fazer ainda jogos de computadores, eu vou ensinar você a fazer jogos de computadores. No mundo real, nada de fazer com programas que são facilitados, com caixinhas, não. Quero ensinar você no mundo real mesmo. Você pode fazer um jogo de computador, depois pode fazer um site, pode fazer o que vocês quiserem. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo. Então é isso, se vocês quiserem, se vocês tiverem algum interesse em um desses assuntos que eu falei, dá uma curtida aqui embaixo, compartilhem, se inscrevam no meu canal, que sempre ajuda a gente a divulgar isso. Tá bom? Então aguardem aí os novos vídeos. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.